Bom dia a todos, estamos aqui para dar início à semana interna de prevenção de acidentes de trabalho da UERBIS, ela está sendo organizada pela gestão da CIMPA 2018-2019, a gente está feliz porque esse ano é o primeiro ano que a gente organiza o evento sozinhos, antigamente a gente costumava fazer em conjunto com o CEMAP e com as outras fundações, mas pela situação que todo mundo sabe, a gente está com uma certa dificuldade, fora isso, nós vamos ter palestras durante toda a semana, na segunda, terça, quarta e quinta e na sexta-feira nós teremos o dia D da doação de sangue e estamos fazendo uma campanha aqui no campus e na reitoria, junto com o Hemocentro de Porto Alegre, com o auxílio de transporte, para a gente ter o maior número de participantes para melhorar a questão da doação de sangue. No momento, nós estamos aqui para iniciar a palestra da doutora Elinda, ela trabalha atualmente na Brigada Militar e ela vai falar para a gente do tema Fobia Social. Eu agradeço o convite, fico muito honrada de poder conversar com você sobre algo que atinge atualmente, hoje, uma boa parte da população, independente da sua profissão e até a gente já se tomou de estado na terça-feira, mas em terça-feira eu tinha bem convidado para mim que eu trabalho muito fora de portada, fora da Brigada, fico o dia todo em Genópolis, né, trabalhando numa outra área, que é sobre a questão da obesidade. Bom, meu nome é Elinda, com o nome do Caio no folder e eu sou da SUSEP, Sistema Prisional, cedida para a Brigada há sete anos, eu trabalho com a Brigada desde 2003. Eu fui a primeira psicóloga cadastrada pela IBCM para atender policiais militares no interior do estado, em 2003, 2004. E hoje estou na Brigada, gosto muito, é um trabalho que a gente vê um retorno imediato, digamos assim. Não é instantâneo, mas é um retorno que a gente consegue sentir no paciente, né. Nosso trabalho é atendimento clínico, eu trabalho no consultório, nos ambulatórios da Brigada, trabalho no PA, que é Pronto Atendimento na Emergência, e tem acontecido bastante, né. E trabalho nos andares do hospital e no setor psiquiátrico. É bem grande a área de abrangência do nosso trabalho. Bom, o pessoal me pediu para falar sobre fobia social, que é uma coisa, assim, que, como eu disse, independente de profissão, atinge bastante uma parte da população, tá. Então, TAS, Trastorno de Ansiedade Social, fobia social. O que é fobia social? Pode. Bom, ali aparece uma imagem que bem isso que acontece é uma coisa bem que é incontrolável, né. Fica, a pessoa fica paralisada. Eu estava explicando antes para ele, né. Os pacientes que me procuram, assim, e bastante sobre isso, eles sentem um medo paralisador. E, olha, tem várias áreas, e não é só da Brigada, tem várias áreas de trabalho. É, faquicardia, vários sintomas que paralisam, né. Os brigadianos falam colês, claro, que eu não acho que é um, que eles usam na Brigada, né. Quer dizer que eles paralisaram, tá. Pode passar. Pode passar. É uma sensação de medo incontrolável de situações sociais. É uma intensa ansiedade gerada quando a pessoa é submetida à avaliação de outras pessoas. E aí que entra alguma coisa de apresentação de trabalhos, em avaliações, por exemplo, em aulas de tiro. Às vezes a pessoa já tem uma bagagem bem grande dentro da área da segurança, tanto SUSEP, porque eu trabalho tanto com a SUSEP no consultório, com a civil, com a Brigada, com o IGP. Então, assim, é o pessoal da segurança bastante. E tem acontecido que mesmo a pessoa já tendo uma experiência bem grande nessa área, ela pode ter esse transtorno de ansiedade, tá. Pode passar. Essa ansiedade, ainda que generalizada, não se estende a todas as funções que uma pessoa possa desempenhar, tá. Não é em tudo. Na maioria das vezes, quando seja assim, só gritarei, mas nos circunstâncias bem definidas. É alguma questão, assim, específica. Daí mais adiante eu vou falar sobre alguns estudos de casos que eu fiz em casos beníticos. É claro, por razões óbvias, né. A gente tira o nome da pessoa, né. É natural sentir-se acanhado quando se observar. Por exemplo, eu tô aqui e é natural me sentir um pouco acanhado, né. Um certo desconforto no início, né. Mesmo os artistas, a gente conversa, né. Eu tenho alguns membros da família que são artistas públicos. Então, eles me falam que sempre, toda a vida, né, subiu no palco, dá uma dor de barriga. Eu não posso tomar nada com leite, por exemplo, já fica um punho, né. Bom, é normal e aceitável. Muitas vezes até vantajoso. Mas a pergunta é, quando isso se torna patológico? Quando a gente deve tratar essa ansiedade? É bem fácil de se dar por conta. Passamos a considerar essa vergonha ou timidez como patológicas a partir do momento em que a pessoa sofreu algum prejuízo pessoal, tá. Por causa dela. Como deixar de concluir um curso ou uma faculdade por causa de um ensaio final. Que exige aquela apresentação, né. Do trabalho de conclusão. Já aconteceu, já tive vários pacientes, assim, que foram apresentar o trabalho de conclusão e não conseguiam dobrar os joelhos, sabe. Ficava tremendo e o intestino funcionava excessivamente. Esse é um sinal da ansiedade, tá. E que isso, pode voltar para o lado só, tá. O diante de avaliadores, né. Então, quer dizer, eu estou sendo ali julgada, estou sendo ali, né. É uma apresentação, eu estou me submetendo a ser julgada. Já aconteceu de trabalhar questões, pessoas que iam fazer aquela exame para a direção, né. Que é a que se diz, como é que se diz, a balista, né. É isso? Ah, a balista. É, é isso. Então, a pessoa, quando chegava essa parte ali, ela rodava. Depois de três, quatro vezes, ela rodava de novo. Aí, então, ela procurava ajuda. Então, a gente fica, tem um tratamento bem comportamental que a gente trabalha no paciente que faz com que isso vá parando, vai diminuindo, vai diminuindo e que essa pessoa se empodere e consiga se sentir segura, tá. Bom, síndrome do pânico, né. E qual é a diferença aqui entre síndrome do pânico e fobia? Síndrome do pânico é marcada por ataques com sensação de morte, detenção e ansiedade dissipatória, propício desse movimento de outras fobias. Na verdade, são sinônimos, tá. Tudo que eu estou falando, por exemplo, para vocês aqui é tudo em cima do manual de diagnósticos de transtornos mentais, né, e em cima de questões da psiquiatria. O diagnóstico de transtorno pânico obedece a critérios definidos no DSM, tá, que agora nós estamos com no DSM-5. E esse manual que vem dos Estados Unidos, que é feito lá, e que seria, assim, digamos, a bíblia do pessoal que trabalha na saúde mental. Médicos, psicólogos, enfim. Manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria, tá. Esse é o último, que é o DSM-5, saiu em 2013. Aqui eu trouxe alguns casos que, por questões óbvias, a gente mudou o nome, né, Sandro, nome de Justiço, 35 anos, pai de dois filhos, Francisco de 6 anos e Lívia de 13 anos. Sandro me liga, então, numa manhã, e me disse, ele, na verdade, era ele meu paciente, né, eu não atendo adolescentes. Eu sou de 15, assim, não sei, não pre-adolescentes, não. E ele me liga, me dizendo que tinha, estava achando a filha, a Lívia, com um comportamento muito estranho, que ele ficasse no quarto, parou em uma apresentação na escola, ele chorava, ele não queria ir, estava dizendo que tinha dor de cabeça. E ele achou bem estranho o comportamento dela. Como a gente já tem uma certa experiência nesses casos, né, eu pedi para ele me trazer ela. Ou seja, ela não atendo, mas pode me trazer ela que eu vou conversar com ela. E aí, ele me trouxe ela. Bom, essa menina estava sofrendo uma crise tão grande, uma fobia tão grande, e eu vi que ela, dentro da mochila dela, ela já tinha um canibete, o qual já tinha pensado em cortar os pulsos, caso ela fosse obrigada a se apresentar no outro dia na escola, na apresentação do trabalho. Ela tem, ela tinha favor de falar em campo. E era um trabalho que eu fiquei em grupo e ela teria que falar a parte dela, né. Então, ela chorou bastante, eu disse, tá, mas amanhã tu iria ter que apresentar isso aí. Ela disse assim, mas eu não iria apresentar, porque eu iria cortar meus pulsos. E aí, eu disse, mas como que pensou fazer isso? Daí, ela me trouxe. Então, essa situação. Porque, para o adolescente, tudo é muito, adquire tudo uma magnitude muito grande, né. Eles, 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 dimensionam as coisas de maneira bem grande. Então, ela iria fazer isso aí. Então, eu disse, bom, tu não vai se apresentar, a gente vai chamar teu pai, tua mãe, né. Agora, eu vou chamar eles aqui, eles estavam aqui fora, né. Eu vou conhecer você, não é ela. E a gente vai conversar, e eu te prometo que tu não vai apresentar esse trabalho, não. A gente tem que trabalhar nessa questão, já que tem esse problema dele. Porque isso não é uma coisa séria, gente, isso não é uma coisa que não dá para desconsiderar. E aí, eles se apavoraram, porque eles não pensaram que a Lilian fosse fazer esse tipo de coisa, assim, que chegasse nesse, nesse patamar. Então, enfim, deu tudo certo, né. A intensidade dessa reação de ansiedade é desproporcional ao nervosismo que essa situação exige em dia das pessoas em geral. E isso é reconhecido para o paciente. Ele sabe que está além, mas não consegue controlar. Não é uma coisa assim, não é uma frescura, não é uma... A pessoa não consegue controlar. No momento em que a pessoa é exposta à situação fóbica, a crise de ansiedade é de tal forma intensa que parece uma crise de pânico, tá. Aqui, Antônio, tá, é outro caso verídico. Nome fictício, 38 anos, casado, um filho de 9 anos, trabalha numa fábrica de modos integrados do Rio Grande do Sul. Vem para atendimento encaminhado pelo cardiologista e pertence ao sofrimento físico e psíquico intenso. Na verdade, quando ele entra, ele vem para um consultório, né, ele vem com a esposa, ele entra abraçado com a esposa, ele vem de ambulância. A situação foi tão grave, a crise de ansiedade foi tão grave, tão forte, que ele, a pressão dele subiu, né, por isso ele se tornou hipertenso, né. A pressão dele subiu e dilatou uma veia do coração, dilatou uma artéria, na verdade. Então, por isso que foi o cardiologista quem caminhou ele pra gente. E ele vem trazido pela esposa, daí ele não entra sozinho. O aspecto dele, de sujo, assim, ele não tinha tomado banho pra mim, sabe. Depois a esposa me explicou que ele não saía da cama, que ele tinha dificuldade em fazer higiene. Tão grande era a dificuldade dele de locomoção. Isso começou, aí na verdade eu deixei ela entrar, porque a gente, atendimento psicológico é individual, né. Mas eu vi que o primeiro atendimento teria que deixar ele entrar junto com ela, senão ele não ia conseguir. E aí ela começou a me relatar algumas coisas. Quando começou isso? Na verdade começou quando, na fábrica que ele trabalhava, o sobrinho do dono se enforcou. Se suicidou, se enforcou e ele, a partir dali, ele começou a ter, começou a ter essa raça que não conseguia ouvir rádio. No interior do estado existe muito, se escuta muito rádio e existem aqueles anúncios fúnebres, né. E aí ele não conseguia mais ouvir, não conseguia mais passar na frente do cemitério. Não conseguia, para ir para o hospital, tinha que ser meio assim, topado. E aconteceu tudo isso com ele, ele já estava, quando ele foi trazido, o médico que encaminhou, porque ele já estava frustrado, assim, já não estava mais conseguindo nem trabalhar. Ele já estava só em casa. Não, nem as atividades de lazer, de futebol, que não tinha uma vez por semana, nada disso ele conseguia fazer. Então, aí a gente começa a fazer uma anamnese com o paciente e eu descobri que ele tinha um histórico familiar de suicídio na família. O avô dele tinha se enforcado, tinha um tio que tinha também se suicidado e tudo isso causou uma predisposição e a morte do sobrinho, do sobrinho, do dono da fábrica de mortes, foi o gatinho, tá. Não que ele fosse muito, a esposa não disse que ele até nem era muito ligado, assim, a essa família. Mas no interior todo mundo se conhece, né, tipo vizinho, tipo irmão, assim, né. Então, foi o gatinho que fez com que ele tivesse essas crises e ficasse, assim, com prejuízo total na sua vida. Na verdade, esse caso, assim, me levou um parto, assim, nove meses, até ele conseguir voltar a trabalhar, a começar a voltar ao social, tá. Foi bem, assim, é o médico, foi o cárdio, foi o psiquiatra, a gente fala, tem equipe que trabalhou com ele, tá. A fobia social pode ser, aqui, ó, transforma de condição, transforma de ansiedade social. A fobia social pode ser considerada uma forma de timidez com sintomas mais intensos. A psiquiatria classifica esse problema com o transtorno de fobia social, ou seja, um problema que acabeça prejuízos na vida pessoal, social ou profissional. O termo transtorno de ansiedade social é usado como sinônimo, tá. Aqui, aqui eu já falei sobre a continuação daquele caso, né. Aqui, ó, de acordo com o natural, com a ordem de surdita de pente ou o transtorno de fobia social atinge 7,1% da população mundial, tá. É um índice bem grande, gente. Quais os sintomas da fobia social? A característica de origem a fobia social é o medo intenso de tornar-se a aula de julgamento em situações sociais, tá. Isso fica uma coisa bem clara, assim. É essencial perceber que o medo de ser julgado é a característica principal e não o medo das pessoas, tá. Sintomas, tá. Alguém com fobia social tem medo de sentir-se ansioso em frente a outras pessoas. É principalmente tem medo de que as pessoas percebam o seu nervosismo. Uma pessoa que sofre de ansiedade social tende a pensar que outras pessoas são muito melhores em falar em público ou em se socializar. e às vezes não tem nada a ver, tá, porque é ela que faz esse julgamento, tá, é ela que está pensando, é ela que coloca esses parâmetros dentro dela. Existe uma tendência a se concentrar em cada pequeno erva cometido numa situação social, o que pode ser dolorosamente embaraçoso para uma pessoa com uma fobia social, como se todos os olhos estivessem focados nela. E aí, eu lembrei agora de alguns casos típicos, por último agora, sobre ele, como a reciclagem dentro da área da segurança, né, de pessoas que usam arma de trabalho, pelo seu trabalho tem que usar arma, né, que já estão há algum tempo dentro do seu trabalho, né, mas que ao fazer essa reciclagem, eles têm essa problemática, assim, paralisa, porque eles vão ser julgados novamente, mas não que eles colocam isso dentro da sua cabeça, né, eles começam a se sentir completamente, como se eles não conseguissem, então, atingir esse patamar, tá, novamente. Mas eles já entraram, isso faz anos, por que que dá isso novamente, né? As pessoas com ansiedade social mantêm todas as situações sociais necessariamente. Algumas pessoas podem se sentir completamente à vontade em conversar com pessoas, mas têm pânico de falar em público ou fazer uma apresentação, tá, não conseguem. Podem falar, tranquilamente, até, mas têm situações específicas, tá, existe casos de fobia social com medos específicos únicos, com medo de falar com o seu chefe, com medo de usar no banheiro público, comer fora ou falar no telefone quando outros estão presentes. têm várias coisas específicas, tá, que a gente fica pensando assim, mas como que isso faz um efeito para aquela pessoa, né? Parece uma coisa impossível, né, mas é... A maioria das pessoas com fobia social são bem conscientes de que seus sentimentos são extremos, que estão além das preocupações racionais, que são irracionais, né? Bom, ainda assim eles experimentam uma grande carga de ansiedade antes de enfrentar a situação terrível, chegando a desenvolver diversas estratégias para evitar a situação e mesmo quando enfrentam a situação são perseguidos por sentimentos e preocupações sobre como eles podem ter sido julgados, o que os outros podem pensar, será que eles se deram por conta, enfim, várias outras coisas, tá? Sintomas aqui, a gente, eu consegui agrupar os sintomas, vocês me desculpam porque minha, minha, minha... Eu fui alfabetizada em espanhol de vez em quando eu escorrei, agora eu acabei de ver ali que tem a palavra em espanhol. Então, podemos agrupar os sintomas de fobia social da seguinte maneira, sintomas cognitivos, sintomas fisiológicos, sintomas afetivos e sintomas comportamentais, né, eu vou ter comportamental. Sintomas cognitivos referentes aos pensamentos, pensamentos negativos sobre si mesmo, a situação e os outros. Medo de avaliações negativas ou sentir-se dolo perante os outros, o que que os outros vão pensar, nomear já idiota ou o que que foi. Preocupações, iluminações e perfeccionismo, atribuir culpa a si mesmo, essas são os sintomas cognitivos. Crianças sobre si mesmo, que eu sou fraco e outros, eu sou fraco e outros são fortes, tá? Falácias negativas, acreditar que existe uma forma correta de agir socialmente que ele desconhece, tá? São coisas que a pessoa vai iluminando e vai colocando, tá? Sintomas fisiológicos referentes às reações corporais e sensações. Frequenciado. É, candidíaco é uma palavra que ainda não consigo pronunciar, porque deu meu portunhol, tá? Boca seca, tremores, sudoreza, mãos frias, tontura e enjôo. É, vontade de ir ao banheiro, isso é bem característico, sensação de perda da realidade. A pessoa fica muito ruim. Sintomas afetivos referentes aos sentimentos mais complexos. Embaraço e excesso de autoconsciência, vergonha, baixa autoestima, abatimento de tristeza, solidão e depressão. Sintomas comportamentais referentes às atitudes. Inibição é facilidade. A pessoa fica assim, às vezes paralisa mesmo. Evitação de situações sociais. Tem pessoas que evitam já. É porque não trabalham. Tem que trabalhar esses instrumentos, né? Pouca movimentação corporal. Pouca expressão facial. E é fácil de notar quando a pessoa está assim, tá? Dificuldade na articulação da fala. Tipes ou movimentos repetitivos, tá? O que tem acontecido, que eu tenho notado alguns pacientes também, eles ficam gágos. Eles, quando eles vão, e principalmente, principalmente se trabalham na área de segurança, que precisam falar na sua profissão, né? Eles ficam, eles galejam tanto que eles não conseguem se expressar. Tá? Então, eles têm ido para atendimento, né? Isso foi, uns 4 meses atrás, eu recebi um paciente bem novo, 30 anos. A questão é, foi tão grave, tão grave, que ele estava com 5 úlceras. 5 úlceras. Além dos tiques nervosos, assim, que se piscava assim, começa a montar, né? Na pessoa, né? Se pisca, se se contrai bastante, né? E ele tinha feito endoscopia, trouxe os exames e 5 úlceras que poderiam se transformar em cáncer, nem amanhã, depois, né? O tratado, tá? Esses sintomas, nem sempre estão todos presentes. Não é que se eu vou ter uma fobia social, eu vou ter todos esses sintomas. Não. Tem sintomas, alguns sintomas disso que eu poderia ter, outros não. Tá? Cada um tem seu próprio conjunto de sintomas em maior ou menor grau. Não é pra todo mundo igual, tá? Bom, aqui é um manual na bibliografia. Eu sempre me invaso sempre, teoricamente, no DSM e 5 e nas revistas científicas e no meu trabalho, assim, que é do dia a dia. Que é o cotidiano, que é os casos que eu trabalho mesmo. E que têm sido, assim, bem seguidos. Aqui tá meu contato, meu e-mail, tá? Meu consultório. E tem alguma pergunta, assim, que vocês gostariam de fazer? Doutora Elina, as pessoas, acho que assim, elas demoram a se dar cumprir isso? Geralmente é a família que orienta? Sim. E o paciente mesmo não chegar? Não. É a família. É a família. É a família que não... Às vezes o paciente, mas aí já... Quando ele vem, já tá bem exato. Tá? Dá bastante trabalho pra gente conseguir recuperar, né? Tem que ser em equipe. Alguns têm... Dentro da área da segurança, existe muito preconceito. Tem que procurar ajuda psicológica. Eu tenho alguns oficiais, assim, e eles me procuram, né? Mas, assim, procuram fazer, assim, tudo discretamente, pra ninguém ver que eles estavam procurando, assim. Porque as pessoas é com vergonha e tem que procurar... Exatamente. E tem um preconceito. Ah, vou procurar... Tem uma... Uma questão, assim, ah, psicólogo é que tá louco? Psiquiatra é que tá louco? Sendo que todo mundo deveria fazer... Deveria fazer acompanhamento. Na verdade, todo mundo, né? Eu pedi numa instituição onde que o acompanhamento psicológico era obrigatório no primeiro semestre já. Se a pessoa não procurasse terapia, não poderia estar usando as cadeias. Como é que você quer? Era a questão dos professores. Como é que você quer ajudar alguém se você não te ajuda? Porque tu não tá acima do bem e do mal, né? A gente tem carne no osso. A gente tá sujeito a uma família dessas com qualquer outra pessoa. Ou qualquer outro transtorno mental. A gente tá sujeito a ter. É um surto? Por que não? Depende da situação. A perda de um ente querido, alguma coisa assim. Ou uma situação grave. Ninguém tá acima do bem e do mal. A gente é de carne no osso com outra pessoa qualquer. A senhora acha que esse transtorno é algo assim mais recente, assim? Que pode ter que substituir alguma orientada em função das situações da sociedade? Eu acho que sim. Porque hoje não estamos num mundo muito competitivo, né? Então, a gente tem que fazer um monte de coisa em pouco menos tempo, né? E a situação social, a situação econômica, enfim, tudo leva a isso. Não que antigamente não existia, só que não se sabia o nome, né? Antigamente as pessoas ficavam lesadas, né? E não se pronificavam com a doença. Porque não se sabia. Às vezes eram internadas como loucas, porque depois de muito tempo a pessoa acaba ficando uma. Qualquer pessoa pode perder a razão e ficar. Se não for com tratamento adequado, ela pode ficar lesada o resto da vida. Só que as pessoas antigamente não sabiam que nome se dava isso. Uma depressão corporal, por exemplo, era considerada loucura. E a pessoa era internada, afastada da criança, enfim, né? E ficava lá anos e anos. E acabava com se inserir nesse ambiente manicomial. Então, é por isso. Então, é isso que não é. Isso, na verdade, é uma coisa muito atual hoje. E qual é o limite, assim, que a gente tem? Porque tem a timidez considerada normal e aí até um certo limite e depois é considerada... Quando ele se torna patológico e quando ele já se impede de fazer algumas coisas, né? Porque timidez e até não tem impedido de fazer alguma coisa, né? Como conclusão de apresentar o trabalho, como frequentar o local, como falar algumas coisas, enfim. No momento que ela se impede de alguma coisa, então ela já é uma coisa patológica. Tem tratamento, cura, como é que a gente trabalha aqui? Tem tratamento. Tem tratamento. O tratamento leva a uma cura ou é um tratamento contido com medicamento? Não, leva sim. Leva sim. Leva sim, ó. Esses casos todos aí... Claro, poderia ter, por exemplo, esse meu paciente que dilatou a pele do coração, ele esperou muito, entende? Ele deixou por muito tempo, né? Poderia ter evitado, né? Se procurasse ajuda em seguida. Mas, sim, provavelmente ele toma remédio até hoje, né? Por causa de todos os problemas do coração dele, né? Mas ele faz análise, né? Então, é uma coisa assim... A gente tem que pensar sempre que tem muita coisa que a gente pode evitar se procurar ajuda a tempo, né? Geralmente é tipo alguma depressão, é medicamento junto ou só terapia? Olha, tem casos que só terapia dá, mas no caso da atopia paralisante, assim... A ansiedade. Já tem que usar uma medicação. O que eu tenho dado minha mãe o passamento teórico é psicanalítico, né? Mas, eu tenho trabalhado com alguns pacientes com terapia comportamental. Porque tem resolvido que é uma coisa mais imediata. Tem resolvido essas questões, né? Por exemplo, faz uns 15 dias, tinha uma paciente que me ligou. Ela foi no mercado fazer compras, tem com o marido. Na verdade, ela foi sozinha. Chegou lá, ela paralisou. Daí, ela ligou pro marido. O marido teve que me buscar e ligou ela, assim... Direto pro pronto-atendimento, né? Pronto-atendimento lá, né? E aí, ela foi medicada, né? Daí, o pessoal me ligou. Então, eu tô trabalhando com ela. E, principalmente, ela não tá precisando ser medicada. Eu tô trabalhando com ela com alguns áudios. De relaxamento, pra respirar melhor, ensinar como respirar melhor. Tomou remédio, assim, a primeira semana, entendeu? Depois, não precisou mais. Usou um sublingual, né? Daí, quando dava, assim... Mas não teve mais, tá? Então, tem coisas que podem ser, assim, bem rápido mesmo. Então, é muito interessante. É uma atividade bem cotidiana, assim, né? Sim. Foi no supermercado, né? Sim, sim. Ela tinha feito uma cirurgia. E daí, foi em seguida. Assim, uns 15 dias, 20 dias. Não mais, me lembro agora. Não foi muito tempo depois. Acho que é a primeira vez que ela ia no mercado e foi pra servir. Eu não sei. A gente ainda não... Tô trabalhando várias coisas, né? Pra ver porquês. De onde que veio esse gatilho aí? Por quê? Tem coisas que devem ir até com a nossa infância, né? Que ficam guardadas, assim, na nossa infância. O que que sabe que eu tenho... É uma coisa que eu sempre procuro... Exerir na minha vida, né? Só assim, tem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar. Fazer e, principalmente, viver. Tem uma frase de Dalai Lama, tá? Erei, tá? Erei, dá uma curiosidade assim. Tu faz os atendimentos, né? No teu consultório, né? As situações, assim, do trabalho. Essa questão da fobia aparece muito? Das pessoas trazendo questões do trabalho? Aparece. Aparece tanto no consultor particular como no meu trabalho. Obrigada. Aparece bem bastante. Sim. Por conta disso, podem ter coisas que são mais anteriores, né? Da infância. Sim, na verdade, sim. Na verdade, tudo tem a ver, nada é assim, né? Tem alguma coisa a ver com coisas na nossa vida anterior, né? Sim, e alguma coisa foi o gatilho para... Exatamente. E, às vezes, são coisas que a pessoa, que o nosso inconsciente lê. O nosso inconsciente, ele faz um trabalho, né? Que eu sempre falo com os pacientes, né? Quando o nosso sofrimento típico é muito grande, ele bloqueia. Só que bloquear não é apagar, isso vem à tona em forma de alguns que você dá. Se não trabalhar adequadamente, se tornam compulsões. O que pode ser para a comida, para a bebida, para a droga, para o gás, para o jogo, né? Eu sempre... Eu tenho dois pacientes que têm mais idosos, que já me ligaram, se elas vão assim... Foram pegar os caçaniques. Estavam jogando as velhinhas em oito e poucos anos no sangue, né? É muito difícil, né? É uma doença, né? E ela tem que ser considerada como tal. Ela estava desviando para alguma... Sim. Esse, na verdade, é uma fuga, né? Sim. E já tive o paciente de cômodo também. Ele teve tudo assim. Já tive todos os sintomas? Já tive, já tive vários, mas já tive. Para o jogo, para a comida, para a bebida, para a droga. O paciente bem lesado já. Nós temos alguns colegas lá que abertamente dizem que fazem tratamento com a depressão, ansiedade, né? Como eu tenho alguma recomendação que a gente deva se comportar diante deles assim ou simplesmente... E esse negócio de eu faço tratamento para a ministra, porque às vezes a pessoa acha que vai no psiquiatra uma vez por mês, pega o remédio e tem que ter... Aí eu falo assim, já encontrei várias pacientes. Ah, não, mas eu faço, não é trato? Tá. Tratamento é... Novo psiquiatra, novo psicólogo, terapia uma vez por semana, uma manutenção de 15 em 15 dias depois, tudo bem, mas... Tratamento semanal. Ninguém fica... Ninguém fica... Porque a maioria dos psiquiatras, eles medicam, né? E tem poucos que conversam sobre, né? São psiquiatra e terapeuta. Então... Quando eles falam, assim, é uma... Tem que esperar que eles se deixem de dar uma deixa, né? Por que que eles falam isso? Né? Nesse sentido, assim... É um comportamento normal, a gente não pode tratar diferenciadamente, né? Senão a gente tá fazendo até um... Tendo um tipo de preconceito, né? Mas será que a pessoa não tá esperando um comportamento diferente ou não? Às vezes... Ah, né? É, às vezes... Acontece, né? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. A pessoa se vitiniza. Só que não é saudável, né? Não é saudável. A gente nunca vai conseguir sair das nossas questões que nos causam sofrimento. E a gente fica, assim, vitinizando, né? Às vezes existe essa dinâmica, né? A pessoa se vitiniza e o outro só com dor, né? Então... Fica assim, né? Então, mais indicada que quem tá de fora, acha que naturalidade... Não! É isso, é isso. A menos que a pessoa teve essa ajuda, né? Mas... Seja claro, teve essa ajuda. Aí... O nosso papel... Em que que eu posso gestar? E o papel do trabalho? Como a pessoa enxerga, por exemplo, assim... A brigada militar, assim... Quem é que tem... Como é que funciona isso dentro da brigada militar, por dentro? Pra definir que aquela pessoa precisa do departamento. A gestão, ou a chefia, ou algum departamento assume isso? Ou a pessoa por si só tem que se dar conta? É, agora tô... Tocou num... Nunca ganhar daqui, sabe? Né? Assim... Existe uma MI. Que é uma... Uma informativa, né? Que depois de... De... De qualquer ocorrente de grande vulto, ou de... Uma ocorrência ou morte, ou... Né? De alta... De alto risco... O comandante daquele batalhão, daquela unidade, encaminhe... As pessoas, os policiais envolvidos nessa ocorrência... Para atendimento psicológico e psiquiátrico, se necessário for. Pra tratamento. Aí eles vão... Existe um departamento que chama-se biopsicossocial. Que fica na André Bel, 416. E eles são encaminhados ali. E as psicólogas, ali tem psicólogos e psiquiatras. Que vão atender esses militares e policiais. Então, três vezes no mínimo. E daí vão dizer se essa pessoa precisa não ficar em acompanhamento. Existe sim. Eu acho que isso aí gera dificuldade, às vezes. Quando a pessoa apresenta... Porque ali é uma... O trabalho de madrigada é bem específico em relação às situações, né? Mas eu acho que, tipo, num ambiente mais administrativo... Muitas vezes, o grande grupo tá se dando conta daquela pessoa não tá bem. Né? Mas, assim, até que ponto... Pela ONH, o Natalita, que é o presidente... Ou a própria chifia... Como é que ela vai né? Às vezes fica difícil de interferir e dizer assim... Olha, colega, tu precisa de ajuda. E aí, às vezes, a pessoa não quer aceitar aquilo. É um pouco complicado, às vezes, nessa relação. Mesmo na Brigada, ou na Sudep, ou na Procurso Civil, ou no UGP... Nos locais, onde tem trabalho administrativo e mesmo assim... É... Acontece. Acontece, sim. Acontece. Onde tem pessoas, né? Seres humanos, acontece, né? Ser humano é um... É complicado. São cabeças, são pensamentos, vidas diferentes, né? E conviver não é fácil, né? Tem pessoas que têm problemas, sim, pra conviver.